E no vídeo de hoje, vamos fazer um vídeo que a gente nunca mais tinha feito aqui, né? Lasanha, um almoço aqui na minha... É, ela falou que tinha que começar com o lasanha, né? É, ela vai fazer um almoço, um lasanha e vai fazer um almoço. Enfim, mano, vamos fazer um almoço top aqui na casa da minha namorada. A gente vai fazer junto aqui e vamos comer... Lasanha, arroz, batachinha frita e salada. Né? Tá faltando uma coisa, deixa eu lembrar. Suco. Não, é suco também, mas tá faltando uma coisa. Lasanha, arroz, batachinha frita e salada. Tá certo, Elisa. Ah, e vamos fazer também, eu levei, vamos fazer também um mousse de maracujá. É, um mousse de maracujá. Suco de maracujá. É, que é... Sobremesa. Elisa, não tá, não, é pra fazer sobremesa. É isso, então vai ter almoço, vai ter sobremesa, então vai ser uma tarde aqui meio que um almoço com a gente. Então, vamos arrumar aqui a mesa, que olha aqui como tá uma bagunça. Vamos dar uma arrumadinha aqui na mesa dela, pra gente poder ver os ingredientes que tem aqui. E ver certinho pra nós ir pro mercado. Mercado? Mercado. Pra nós ir pro mercado comprar o que não tem aqui. Então é isso, partiu. E os ingredientes que tem aqui na casa da Tiffany, minha namorada, são esses aqui, né? O trigo... Isso tá saindo. Isso tá saindo. O trigo... O molho branco é leite, farinha de trigo e manteiga. Manteiga. E um pouquinho de sal, que tá aqui o sal. Sim. O molho branco da lasanha, né? E batata frita, que a gente colocou na listinha lá também, que nós vamos fazer batata frita. E tem essa forminha aqui pra fazer a lasanha. Vamos fazer desse tamanho? Pra não ficar muito grande, né? É. E vamos ver logo se dá aqui dentro, né? Da última vez você lembra que não deu aqui dentro, de vez em que lá na casa da mãe da Dini. Gente, e o forno tá assim, porque eu já tentei tirar e não sai aquela soma chubinha ali, ó. É, eu já tentei tirar, mas não sai. É, se vocês souberem de alguma dica... Tem que ser alguma coisa de gordura, porque isso é gordura de óleo. Então é isso. E agora o que falta é o bolo vermelho, que é carne moída, extrato de tomate, pimentão, tomate... Agora vamos lá comprar tudo que tá faltando. É, cebola. Pra gente voltar pra cá e começar a fazer o almoço. Queijo, presunto e massa de lasanha. É, massa de lasanha. Isso que tá faltando agora, parte do mercado. Chegamos aqui no comércio, mano. Vem aqui rapidão. Bom, mano, vamos lá. Pra lasanha, a gente vai usar, olha, queijo, presunto, tomate, cebola, pimentão, carne moída e massa de lasanha. A gente vai fazer essa lasanha de carne moída. Da primeira vez que a gente fez no meu canal, foi de frango. Pro molho branco, que é o que fica entre a massa de tomate e os ingredientes de... Ah, meu Deus. Entre a massa da lasanha e a carne, é o molho branco que fica pra ficar bem cremosinho, mano. Aí a gente vai usar esses ingredientes aqui, olha. Leite integral, farinha de trigo, manteiga, requeijão e sal. Que é o requeijão pra dar um sacãozinho. Pra dar um saborzinho bem gostosinho. Pra dar um cortinho, rapaz. E a salada, a salada, todo mundo sabe fazer salada, né, mano? Alface e tomate. Basicamente isso, alface e tomate, sal ou então o temperinho do confe. Que é o sazão, né? Não, é tipo... É, é tipo o sazão. É tipo o sazão, o temperinho verde. E também, mano, aqui vamos fazer a sobremesa. Que é que vamos usar dois leites condensados, dois cremes de leite e vamos usar quatro maracujá também. Quem cozinha, esse quatro maracujá já tem na casa dela. Então, Thay, pra vocês que não ouviram direito, mano, Thay, olha. A lasanha, o molho branco, salada, sobremesa. Basicamente é isso. Vai ser o almoço do toca, né? É. A lasanha, o molho branco, salada, sobremesa. Prontinho, mano, pegamos tudo. Tudo aqui na cestinha, os ingredientes, ó. Tudo marcado. O que a gente não marcou aqui é porque tem na casa dela. Então, tá tudo aqui, mano. Todos os ingredientes pra fazer tudo que a gente vai comer de no almoço. E esses foram os ingredientes que nós compramos, mano. Isso daqui é pra salada. Vou deixar separado aqui, ó. Salada. Isso daqui é pra fazer o molho vermelho, né, Viva? É. Carne moída, isso aqui, isso aqui. Pimentão, cebola, trato de tomate. Trato de tomate. E um tomate aqui também. Isso daqui é pra fazer o recheio, olha. Dois de presunto, dois de queijo. E a massa de lasanha. Isso daqui é pra sobremesa, olha. Maraco já que tá na geladeira dela. Isso aqui tá na geladeira dela. Isso aqui nós comprou. Molho branco e o outro com isso daqui. Isso daqui é pra um molho branco. A gente tava vendo, mano, o que que ia demorar mais pra ficar pronto. E a gente pensou, pensou bem e vai ser a lasanha. Então a gente vai começar fazendo a lasanha, né? Quando a gente vai ajudar a lasanha. Não, é o primeiro dele. O molho vermelho, que é carne moída, extrato de tomate, molho vermelho. Aí o que acontece? A programação é o seguinte. Nós fazemos a lasanha, deixa no forno aos 40 minutos, beleza. Quando deixar no forno, a gente vem fazendo o arroz, a salada, o que é mais... É, a sobremesa. A batata frita, a sobremesa, porque a lasanha é o mais demorado. Então vamos começar logo com a lasanha, né? Cadê cortar a pimentão? É, vai demorar mais. Então vamos meter massa logo na lasanha. Agora a gente vai cortar esse daqui, que é o temperinho, pra fazer... Corta dois e ele corta dois. Isso, pra poder fazer o molho vermelho, que é o da carne moída. A verdade é que vamos trocar, porque eu tenho que colocar esse aqui, ó. Então pronto, pode ser. Eu corto esses dois, então corta esses dois. Pronto, irmã, tá aqui o... Alho e cebola. O alho e cebola batido, né? Que ela bateu. Tá aqui a carne moída. Tá aqui o molhozinho e o óleo. Agora vamos ligar o fogo aqui, né? Colocar um fio de óleo. Colocar óleos. Isso aqui ela vai usar pra carne e vai usar pra fazer o arroz também depois. Prontinho, irmã. Agora é só ficar mexendo aqui pra sempre, até a carne ficar bem cozidinha, né, gente? Carne moída, alho e cebola. Só mexer. Sim. Depois dela tá desse jeito, a gente coloca o tempero a gosto. Aí vocês podem colocar o tempero que vocês quiserem e sal também. Mano, pra 20 reais de carne moída, a gente vai colocar esse salzinho aí, ó. Mais ou menos uma colher e meia. Então é isso. Só terminar aqui. Já vamos jogar isso aqui também, ó. Jogar tudo logo. Jogar tudo logo. E quando ficar desse jeitinho aqui, mano, ó. Olha como tá a coloração. Tá muito bonito. Olha isso. Ela já temperou, foi botando sal, mais sal, até ela sentir que tava bom. É. Deixa eu provar aqui. Ela disse que tá bom. Deixa eu provar aqui, vê como é que tá. Tá um delícia. Tá bem salgadinho, bem gostoso, mano. Não tá salgado, tá bom. Nesse ponto aqui, vamos só jogar o extrato de tomate agora. Pra depois deixar cozinhando, mano. Vai deixar cozinhando com o extrato de tomate. Vamos só mexer aqui agora. Alguns momentos depois. Do jeito que tá aqui, mano. Vamos deixar 10 minutinhos, né, Daphne? Vamos experimentar, pera aí, rapidinho. Vamos experimentar de novo. Experimentar da número 2. Tá bom. Tá bom? Perfeito? Perfeito. Então pronto. Vamos deixar aqui 10 minutinhos aqui. Enquanto isso, a gente vai fazendo logo o molho branco, mano. Vamos usar o quê? Duas colheres? Duas colheres de manteiga? É, duas colheres de manteiga. Duas colheres de manteiga bem top. Tá bom. Agora, depois que derrete aqui, ó. Tá bem derretidinha aqui a manteiga. Aham. Aí vamos adicionar aqui, acho que duas colheres, né, de trigo. É, vai adicionando aos poucos. Duas colheres de trigo aqui. Pode colocar três. Pode colocar mais duas. Vou colocar duas por enquanto. Colocar mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Aí agora aqui, um pouquinho de leite, mano. Adicionando leite. Mistura, mistura. Uma fostura, homem. Acho que é igual uma papazina. Vocês estão vendo aí, ó. O requeijão que a gente comprou, mano, foi esse aqui, ó. É da batata. Aí vamos colocar mais duas colheres. Duas colheres tá bom, né? Duas colheres bem generosas. Bem pauluda. E esse aqui, mano, a gente nem falou pra vocês. É o mesmo processo. É o mesmo processo. E vamos provando pra ver se tá com um gostinho bom. Alguns momentos depois. Tomem cuidado, mano. Porque a gente colocou muita, muita massa. E olha como ficou, mano. É bom. Eu fiquei tacando. Atacou tanta massa aqui, ó. Deve ser na cozinha. É isso. Vamos ter que tirar a metade da massa. Vou deixar aqui dentro. Tirar mais um pouco, ó. Tá virando é um bolo, meu Deus, velho. Ixi, é mais um pedaço aqui, velho. Nossa, velho. Tá muita massa, mano. Quanto mais tira a massa, mais cria. Três dias depois. Conseguimos salvar, mano. Essa daí é a consistência certa, né, bonita? Aí, ó. Essa é a consistência, ó. O meu ficou cheio de caroci, mas o de vocês, se vocês fizerem as tiras, fica assim cheio de caroci. É, não fica assim. E aqui, olha, a carne também já tá boa. A gente já desligou o fogo. Prontinho. Os ingredientes estão aqui, mano. Queijo, presunto. Essa daqui é a massa que a gente escolheu pra colocar, mano. Essa massa aqui é uma massa pré-cozida. E vamos trazer agora as outras coisas pra cá. Está aqui a travessa, mano, que a gente vai fazer a nossa lasanha. Tudo na mesa. Agora é só montar. Vamos começar, mano, a montagem. E a gente tá conversando aqui com a Jane. Qual que seria, tipo, a ordem certa? Ela falou que já... A Jane, na verdade, ela já tá acostumada a fazer esse tipo de lasanha de carne. O que eu faço é o de frango. Aí, qual que é a ordem, Jane? Carne. A ordem que ela falou é carne. Aí, depois, massa. Aí, carne de novo. Carne de novo. Aí, coloca queijo, presunto. E esse aqui em cima do presunto. Aí, depois, repete de novo. Carne, massa. É, o mesmo processo. Então, vamos lá, mano. Vamos começar com a carne logo, né? Primeira camada de carne. Olha o cheirinho. Eles não estão sentindo o cheirinho. Nossa, mano. Mas tu tá. E nós? Tá, agora é a massa, né? Isso, a massa. Vamos tacar a massa agora. Ih, vai dar certinho. Ó, deu certinho o pézinho. Certinho. Só dividir aqui um pouquinho. Aí, mole mais um pouquinho de bicho lá. Aí, agora, vai carne de novo. Isso. Aí, agora, vou coer agora. Fala só um pouquinho aqui, tá? É. Pronto. E a camada ficou assim, mano. Olha, a carne moída. Aí, uma camadinha. Não tá dando pra ver muito bem. Mas tem uma camadinha de massa. Aí, queijo, presunto. E o molho branco. E agora, a gente vai fazer a outra camada. Nós esquecemos de deixar o forno ligado, gente. Ah, não, é? Agora sim, vamos finalizar a lasanha, né? Vamos finalizar aqui agora. Colocar o queijo aqui em cima. Agora, vamos esperar esquentar um pouquinho lá o forno. Quando ela botar lá... A lasanha. E enquanto isso, o que a gente faz? Fazer o arroz. O arroz, né? Vamos fazer o arroz. Então, é isso. E a batatinha frita já deixa não é frio. Eu já vou deixar a batatinha frita não é frio. Eu faço a batatinha e tu faz arroz. Fechou? Fechou. Gente, já fizemos aqui o arroz que tá fazendo, né? E a batatinha frita. Agora só colocar a lasanha porque parece que o cara tá bonito. Olha isso. Nossa, tá bonito, velho. Agora é só colocar lá. Aqui, de dentro. Cuidado, não. Cuidado. E fica devagarinho pra não queimar o dedo. Tá quase não entrando, mas vai entrar. Foi, entrou. Pronto. Foi, deu certo. Agora é só deixar lá agora o bichinho assando, né? É. Enquanto isso, tá tudo no forno se preparando. Agora a gente vai fazer o mousse, que é a sobremesa, né, mano? Porque é almoço sem sobremesa. Quer dizer, almoço não, né, mano? Ó, pro mousse é 4 maracujá, 2 leite colinsado e 2 creme de leite. Só isso. Bate no liquidificador e coloca na travessa. E volta na geladeira. É isso. Vocês vão assistir aí no vídeo acelerado, mas é só isso, mano. Não tem segredo. Pronto, Yuri, gente. Agora é só isso. É só bater aí que já tá pronto. Ai, 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 que porra. Que dança. Mousse pronto. E agora... A lasanha tá pronta. Olha isso, gente. Ignorem a sujeira do forno. Eu juro que eu vou limpar. Ô, magato. Falei, vai ter cuidado. Ele tadinho. Pra ela não. Eu vou chorar, hein. Deixa que eu tiro, moço. Calma, vai dar certo. Porque esse aí pode cair. Não vai, olha. Tem que ser... Não, Eli. Vai dar certo. Meu Deus do céu. Eli, por favor. Devagar, devagar, devagar. O pano vai quebrar o vidro. Calma, calma. Eita, desgraça. Segura. Segura. Para, Eli. Espera. O vidro vai quebrar. Para aí. Aqui, tá bom? Eita, agora. Pronto. Aí, ó. E ela colocou já na travessa aqui, ó. Só pra colocar na geladeira e pronto. Agora vamos levar pro freezer da dona... Nossa sobremesa de mousse de maracujá. Que ela... Esse aqui ela fez sozinha, não. Vocês viram aí, né? Enquanto não, vamos fazer a saladation. A gente tava fazendo salada aqui. Ela disse que cortou o dedo. Ó, tá saindo as trimas pelo teu dedo. Não sei, a gente quer falar. Aí ela tá em TPM, mano, hoje. Eita. Tu pára. Aí ela cortou o dedo. Eu falei assim, nossa, tá saindo as trimas pelos teus dedos. Aí ela quase... Ela me deu um muro. Hoje é dia 22, dia de descer, entendeu? É? E quando descer, o que acontece? Aí tu vai ver. Pra me espancar, é? É. E hoje é como tá ficando essa mesa, bebê. Tá ficando uma delicinha. Caraca, foi nós que fez isso mesmo, vida? Foi isso que fez. Só hoje nós fizemos um vídeo, que foi da sobremesa e um vídeo da lasanha. Dá pra fazer dois vídeos aqui. Um trabalheiro aqui, meu. Ah, tá bom. Tá bom, já foi nó meu, filho. Que coisa bonita. E agora chegou a hora de comer. A melhor parte do vídeo. A melhor parte, gente. Olha só o que ficou na sua mesinha. Esse jantar romântico de casal. Olha esse. Ele tem que colocar a moçada na fladeira. Ih, verdade. Deixa eu colocar logo lá, então. A gente vai colocar lá na fladeira. E já aproveita pra lá os pratos e os talheres. Eu sou empregada, né? Eu sou empregada agora, né? Já lava a louça também. Tá bem, Marcos. Eu achei que não vai dar. É o quê, moço? Tá bem. Eu achei. A Glória. Vamos cortar aqui, né? Essa belezura. A Glória. Quer saber quem é a Glória? Não, a Glória. Quer saber? Não, não tem Glória muito. É. Só tem você na minha vida. Agora é a Glória. A Glória é você. A Glória vai, sei lá. Então é ela, né? Essa destruidora de laves. Ela vai, não sei lá, pra onde essa Glória. Eita, gente. Olha isso. Tá dando um zoom pra eles verem, ó. Nossa, velho. Nossa. Meu Deus. Tá muito bom, velho. Deixa eu pegar o teu agora. Olha isso. Espia essa belezura. Eita. Que delícia. Eu tô me cuspindo. Olha, olha, olha. Tá, agora é só botar o arrozinho. Hora de provar, né? Hora do vamos ver se nós acertamos em tudo na lasanha. Olha o queijo, olha o queijo. Eu já tô me cuspindo, né? Eita, caramba. Olha o queijinho. Bora, eu tô me cuspindo. Deixa que tá bom. Ficou bom, ficou bom? Nossa, só pela cara dela. Ai, cara, tá muito bom, mano. Cadê a dancinha de pizza gostosa? Cadê? Pizza? Oh, lasanha, meu Deus. Olha, mano, tá muito bom, velho. E aí tem um tornado, né? E vamos lá. Tô tava comendo arroz, viu? Não era lasanha ainda não. Vamos ver. Tá gostoso, né, velho? Nossa, gente, tá uma delícia. Tá incrível, mano. A dancinha. Carivel mousse, carivel eca. Tá muito bom, velho. Tá muito bom, mano. Agora vamos comer, mano, porque nós não é de ferro, né? Tá uma delícia, velho. Tá muito bom. A batatinha também tá incrível. E essa lasanha, por favor, falado. Não, só daqui a pouco. Não, daqui a pouco nós comemos essa lasanha. Vamos focar nessa lasanha que tava delícia, mano. Pensa numa comida que tava gostosa, velho. Eu enchi que não aguento nem respirar. Eu enchi no segundo prato. Vamos se preparar para provar e comer muito o mousse, né? Uau, mousse que ela fez. Eu quero beijar ela. Eu quero saber como é que tá. Quero saber o sabor. Agora o bonitão vai limpar aqui o que ele sujou. Porque é o tanto de caroço de arroz. E você não sabe ninguém comer, não, velho. Parece um passarinho comendo. Olha o burro cortou o dedo. Tinha que ser, né, mano? Nossa. O que é isso aqui? Dereck, meu Deus. Quase descepei meu dedo. Tá satisfeita agora? Tá TPM? Tá de boa agora? É, eu tô. Tá? Muito bom. Depois de fazer quase cortar metade do dedo. E eu tá começando a minha coli, que acredita? Mentira, mano. Tá começando. Vai sangrar igual meu dedo. Gente, olha o tanto de sangue que tá saindo. Tá saindo muito, muito sangue. Isso porque já derramou. O Tira e a mão tá até ficando branco. Ele tá indo toda hora lá no banheiro lavar a mão. Resultado do remendo, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha. 360 kg, o tanto de bandeja. Foi um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez bandeja. Mas é isso, estancou o sangue. Vamos provar com mousse. Não posso bater muito agora, não, porque tá sangue. Mousse, é de maracujá. Sucu de maracujá. Olha essa consistência, mano. Olha que legal. Olha isso. Que delícia, bebê. Que delícia, hein? Que delícia. Vai experimentar? Eita, como tá bom. Sai fazer mousse. Tá mais delícia. Eita, ela sai fazer mousse. Mário, tá muito gostoso, velho. Claro, né, pode. Ele cartel que fez. Muito bom. E é assim que ficou, mano, nosso almoço, barra, sobremesa. Ficou mais delícia. Top. A gente acertou em tudo, mano. A gente acertou na batata frita, acertou na salada. No mousse. No mousse, no... Na lasanha, principalmente. Na lasanha, principalmente. Na lasanha, principalmente. Acertando no arroz. Arroz ficou soltinho. Mas é isso, mano. Conseguimos fazer um almoço top. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like. Vou finalizar comendo essa gostosinha aqui. E vocês querem um pouco? Se quiser, é só passar aqui na Jenny Cascavel, o endereço, o xixi de coxinha, Lua 10. E é isso, vocês tenham gostado? Tamo junto. Beijão.